Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer o primeiro conteúdo aqui do canal que é o Arrume-se Comigo pra virada de Ano Novo A gente vai passar a virada de Ano Novo na igreja Então a reunião vai começar 10 horas da noite vai acabar por volta de meia noite e 10 por aí e aí a gente volta pra casa Mas aí eu vou mostrar aqui pra vocês o Arrume-se Comigo, né? Arrume-se com a gente Se você quiser acompanhar, conferir é só continuar assistindo o vídeo e vem com a gente Eu vou começar hoje pintando as minhas unhas Hoje, um dia antes eu vou usar uma base o esmalte, o top coat e o óleo secante pra finalizar E aí 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 Bom, e assim ficou o resultado final das minhas unhas Eu passei Eu passei Eu passei uma camada de base Duas camadas desse esmalte aqui Para vocês Hoje eu vou usar calça jeans E aí 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 Essa camiseta aqui, ó, eu vou usar esse cinto aqui, ó, ele é bem fininho, tá vendo? Eu vou dar uma olhada nos meus outros cintos, aí se der pra usar algum dos outros que eu tenho, eu uso. Mas se não, eu vou usar esse que combina, ó. Vou usar esse par de brincos aqui, ó, que eu comprei também recente, né? Até mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês. E vou usar esse anelzinho aqui, ó, tenho gostado muito desse. Dos três que eu comprei, eu acho que é o que eu mais tenho usado, né? Eu gostei muito desse, o da borboletinha, mas esse tá ganhando. Quando eu e o Gui estivermos prontos, eu mostro pra vocês. Aí aqui, ó, eu separei o tênis dele, né? Ele vai usar esse tênis novo aqui, ó. Usou só uma vez pra gente ir lá pra praia, né? Só usou pra ir mesmo e ir na igreja. E eu vou usar essa sandália aqui, gente. Eu ia usar o sapato, só que tá muito, muito apertado. Essa sandália também tá bem apertada, faz muito tempo que eu não uso ela. Bom, agora eu vou me maquiar, já separei tudo que eu vou usar aqui, as sombras. Pincéis, a base, corretivo, lápis pra sobrancelha. Antes de me maquiar, eu fiz uma limpezinha básica na minha pele. Eu lavei pro rosto com esse shampoo aqui, ó, da Johnson's, que ele é muito bom pra lavar o rosto, tá bom? Depois eu passei a água micelar pra fazer uma limpezinha. E depois, agora eu acabei de passar o creme facial da Nivea. E depois, agora eu vou me maquiar, já separei tudo que eu vou usar aqui. E depois, agora eu vou me maquiar, já separei tudo que eu vou usar aqui. E depois, agora eu vou me maquiar, já separei tudo que eu vou usar aqui. Bom, gente, finalizei aqui a maquiagem como vocês viram. Eu passei a máscara olhando ali no espelho, que dava bem difícil olhar pra câmera. Aí agora eu vou mostrar aqui o meu cabelo. Meu cabelo eu lavei ontem, na quinta-feira. E aí hoje eu passei, ontem eu lavei, sequei. E hoje eu fiz chapinha. Então eu fiz uma chapinha assim, meio modelando as pontas. Eu não fiz nada muito elaborado, porque tá chovendo. E se molhar, né, já viu. Aí daqui a pouco eu volto com vocês, prontinha, mostrando o resultado final do look. Bom, e esse é o resultado final aqui, ó, do meu look. O brinco, o cabelo, a roupa. Coloquei o cintinho, a calça. E coloquei esse, essa sandália, ó. Ela é bem... E é isso, eu tô prontinha. Agora eu vou só colocar a roupinha do Gui. Ó, gente, o look do Gui. A bermudinha, o tênis, a camiseta. Tá, levanta. Isso. Vou mostrar aqui, ó. Levanta pra mamãe mostrar pro pessoal a sua roupinha. Ó, que lindo, ó. Que lindo da mamãe, né? Ó. A roupinha nova pra passar a virada de ano na igreja. Virada de ano de igreja. É. Mamãe. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse primeiro Arrume-se Comigo aqui no canal. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos. E é isso aí. Seja bem-vindo 2022. Muito obrigada por você ter assistido. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.